Empresários em Destaque. Oferecimento JRE, inspeções e ensaios, tônica, consultoria e treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela BR Comunicação, a agência da Rádio Brasil e do portal SB Notícias, especializada na produção de vídeos institucionais para empresas, comércios e também para profissionais liberais. Conheça um pouco mais do nosso trabalho acessando o site que está aparecendo agora no seu vídeo. Fabiana Alves, advogada. Hoje, o programa Empresários em Destaque traz como entrevistada Fabiana Alves. Fabiana, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque, uma grande alegria tê-la por aqui. Obrigada, é uma honra para mim estar conhecendo a casa, estar conhecendo você pessoalmente, um privilégio muito grande. Obrigado pelas considerações. Fabiana, eu queria começar a nossa conversa, que é, na verdade, o início de um assunto que, na verdade, dá a pauta desse programa, né? Que é essa experiência de empreender algo. Você foi uma pessoa que trabalhou por algum tempo dentro do sistema bancário, na condição de funcionária, e hoje é uma pessoa que empreende as próprias atividades profissionais. Eu queria saber de você, como foi viver essa transição? Na verdade, assim, eu vejo como uma experiência, né? É um aprendizado. Não fiquei muito tempo no banco. A hora que eu me formei na faculdade, eu já estava fazendo entrevista. Então, eu já saí praticamente da faculdade, já empregada, já. E aí, fui trabalhar no banco, e a transição para o direito nasceu mesmo da paixão pelo direito, entendeu? Porque, na verdade, assim, eu fui para uma área comercial, mas aquilo não me realizava. Profissionalmente, não. Você fez direito, você estudou, né? E está ali, depois, numa área comercial, não desmerecendo a profissão em si. Muito pelo contrário. Hoje, eu tenho uma admiração muito grande por bancário, né? Você vê, às vezes, uma pessoa arrumadinha ali atrás do balcão e nem sabe, às vezes, as agruras que passa durante o dia de cobrança e de tal. Mas aquilo me possibilitou, assim, um diferencial em relação a lidar com pessoas, né? Um público diferente. E foi muito gratificante. Hoje, eu vejo, assim, como aprendizado, né? Um aprendizado e uma experiência que marcou a minha vida, assim. Eu vejo, assim. Se eu te perguntasse, Fabiana, você que é do ramo do direito, qual é o seu conceito de direito? O meu conceito do direito é aquilo que é certo. É aquilo que vem, assim, para moldar e te colocar, te dar um pilar, te dar um alicerce. Ele vem para trazer uma compreensão, às vezes, de você mesmo, entendeu? E, às vezes, assim, muitas vezes a gente fica angustiado com as coisas do dia a dia, com as circunstâncias que nos cercam. E o direito, ele vem justamente para te dar um norte. Para mim, é assim que eu vejo. Ele te dá um norte, uma direção. A gente é suspeita, né? O advogado vai falar que não gosta do direito, né? Até porque o bem tutelado pelo direito é a vida. Então, o que a gente tem é isso por parâmetro. Que o direito, ele vem para tutelar a vida, para dignificar a pessoa humana, né? E dentro de um Estado democrático de direito. Interessante. Você citou na pergunta que eu te fiz anterior, né? Na sua resposta. E essa relação da busca por aquilo que completa o ser humano, né? E, provavelmente, muitas pessoas que talvez, nesse momento, irão assistir, terão acesso a esse conteúdo. E estão, de repente, nesse processo de busca daquilo que a compreende, que faz com que ela chegue mais próximo da própria plenitude humana. Se eu te perguntasse, Fabiana, você que passou por esse processo, qual é o conselho que você dá para quem está buscando esse encontro com si mesmo? E esse encontro com si mesmo, primeiro, a pessoa tem que sair desse contexto de vitimização. É parar com o mimimi, entendeu? Então, a pessoa tem que ter uma consciência de que as coisas que acontecem na vida dela, ela, na verdade, ela traiu. Embora seja a lei da atração, foi a própria Honda Byrne que colocou esse conceito, mas a gente tem que ter consciência de que nós somos responsáveis e atraímos o que nós estamos vivenciando. Nós somos autores da nossa própria história, Fabiana? Eu, pelo menos da minha, sim, né? É que cada um, Jun, que na verdade eu vejo assim, cada um está num estágio de consciência. Então, às vezes o que eu vejo, o meu ponto de vista, não é o mesmo seu, entendeu? Então, às vezes a pessoa, assim, a consciência dela sobre aquele aspecto ainda se encontra limitada ou, né, assim, porque cada um, na verdade, só faz aquilo que sabe fazer. Na verdade, cada um só faz aquilo que sabe fazer. Dentro da consciência que tem, dos ensinamentos, às vezes das crenças que tem, ensinamentos que vieram do pai, às vezes por falta de oportunidade, né? Então, é nesse contexto que eu vejo. Você fala de crença, né? Eu gostaria de saber, Fabiana, qual é a sua crença em relação ao futuro? Você parou já pra pensar nele de alguma forma? O futuro, na verdade, assim, eu tenho expectativas grandes pro futuro. Positivas, Fabiana. Positivas, sempre. Sonhos, metas, objetivos, né? E, assim, dentro, hoje, a gente vê que existem ferramentas que te propiciam você até alcançar essas metas. Seja, por exemplo, a nível pessoal, a nível profissional, você pode buscar conhecimento, se especializar, né? E aí vai na parte psicológica. Hoje, a própria internet, ela te dá ferramentas, te dá FT, você tem o Pono Pono, você tem o PNL, entendeu? Eu tenho várias ferramentas em si que te propiciam você sair dessa visão limitada que, às vezes, muitas vezes você tem e ver o futuro de uma outra forma, de uma forma positiva, né? Porque a vida não é só isso. Não é só você acorda, trabalha, volta pra casa, dorme, se alimenta, cuida de filha. Não é só isso. Você tem que ver, do meu ponto de vista, um modo de ser útil pra sociedade, né? A gente tem que servir o próximo, assim como Jesus Cristo fez, né? Ele veio pra servir e é dessa maneira que eu vejo. A gente tem que ser de uma forma útil pro nosso próximo, ajudar as outras pessoas, entendeu? Eu vou aproveitar essa linha de pensamento, Fabiane, e eu vou pedir pra você comentar uma frase de um livro que eu tive acesso, que eu li recentemente, do Eike Batista, que é o X da questão. Ele, no livro, ele faz a seguinte afirmação, a dificuldade é a mãe do vigor. Eu queria que você comentasse isso. Eu equiparo isso até como medo, né? Se você for ver na realidade, a dificuldade, às vezes, ela pode ser um paralisante ou pode ser um motivador. Na verdade, eu acredito que você tem que ver como uma forma de aprendizado também. Seja na dificuldade, você tem que pegar e ver aquilo que, de alguma forma, veio pra você transmutar algo, pra você aprender, né? Pra você crescer como pessoa, às vezes, como profissional. E, às vezes, você se superar, às vezes, você se conhecer, porque, às vezes, é na dificuldade que você se conhece. É na dificuldade que você abre a sua visão pra ver outros caminhos, outras saídas, né? Pra um mesmo problema. E, às vezes, você fica paralisado no comodismo, né? Sim. E a dificuldade, às vezes, vem pra te tirar dessa acomodação que você tá ali, ó, né? E te levar, às vezes, pra um outro nível, um outro patamar. Quem ensina mais, Fabiana? O acerto ou o erro? Eu acho que depende, né? Depende. Se você acerta, você vai ficar contente, lógico. Agora, se você erra, vai depender do sentimento que você coloca nisso daí. Se você vê aquilo lá, olha, errei. Ah, mas tudo bem, reconheço o meu erro, peço perdão pra o que tiver. E perdão pra si mesmo, inclusive, né? Perdão pra si mesmo e segue em frente. E segue em frente, porque não dá pra você ficar parado no passado, né, Ju? Não, em hipótese alguma. Então, eu costumo dizer assim, ó, no passado você não volta nem pra pegar impulso. Entendeu? Então, é em frente. É visão pra frente e de que algo melhor vai vir, né? Eu até tinha comentado com você que eu tenho algumas frases que eu falo. Então, por exemplo, eu falo todos os dias pra mim mesma. Eu sou filha do Criador. E somente coisas maravilhosas e extraordinárias acontecem para mim. Então, seja de uma forma, por exemplo, de acerto ou de erro, eu quero crer que isso, de alguma forma, vai contribuir pro meu bem. Seja pro meu crescimento, seja pra eu transmutar algo, aprender ou pedir perdão pra mim mesmo, pro outro, dessa forma. Eu gostei de uma citação que você fez agora. Você fez referência a Jesus, né? Jesus Cristo. Queria te perguntar, Fabiana, qual foi a grande lição que você aprendeu com este homem? Nossa, foram tantas. Jun, que eu acho que eu ficaria com você aqui, olha... Dias. Dias a fio pra falar. Eu, assim, experiências que eu tive com Jesus foi dele primeiro me mostrar limitações, que eu não sou perfeita, mas que a gente tá aqui nesse mundo pra aprender. Me mostrou que o perdão é libertador. Então, ficar preso em amargura, em ressentimento, em raiva, em ira, isso, na verdade, te aprisiona. É como se você estivesse tomando veneno esperando que o outro morresse. William Shakespeare. Isso. Entendeu? Então, é assim, na verdade, você vai aprender sobre o amor, aprender que, na verdade, não existe agressor nem agredido. Nós não estamos aqui, nós não somos vítimas, nós atraímos a nossa realidade, né? E ele me mostrou o quanto eu sou amada. Entendeu? O quanto que mesmo nas dificuldades, às vezes, nas próprias agruras da vida, nas mazelas da vida, né? A gente poder ver o amor de Deus. Continuamos sendo amados, continuamos sendo queridos. E ele me ensinou também a me aceitar, a me perdoar e aprender essa lição. Entendeu? Você usou a palavra, né, o perdão. Perdoar é fácil, Fabiana? Na verdade, assim, não é, mas existem, é um processo, né? Você não perdoa porque o outro merece, mas você perdoa porque você quer ter paz. Se sou eu que quero crescer, se eu quero viver, por exemplo, no fluxo da abundância, e no fluxo da alegria, no fluxo da prosperidade, não dá pra eu ficar preso na falta de perdão. Fabiana, eu gostaria muito de te ouvir. As pessoas que orbitam a nossa existência, elas de alguma forma definem os resultados que nós temos em todos os aspectos da nossa vida? O que você pensa sobre isso? Eu acredito que nós, na verdade, atraímos as pessoas, os relacionamentos, as circunstâncias, e nós temos que ver isso como um aprendizado, né? É uma busca, sair daquilo que eu falei pra você, da vitimização, né? E a gente olhar pra essas pessoas como sendo personagens da nossa caminhada, da nossa jornada, né? Aqui. E aí, o que entra? É da gente atrair essas pessoas. Nós atraímos essas pessoas pra nossa vida. E elas vieram ou pra nós transmutarmos algo, pra nós aprendermos, pra nós, às vezes, nos conhecermos, às vezes, sair de sentimentos negativos, né? Trabalhar aspectos, às vezes, da nossa personalidade, da nossa psique, se conhecer e nada é por acaso. Já falei pra você que eu co-criei esse momento aqui. E tá valendo a pena, Fabiana? Boa! Tô adorando. Que bom, que bom. Já tinha realizado alguma experiência nessa perspectiva? De... De entrevista, sim. Já, já tinha realizado, já. E pretendo mais ainda. Que bom. Eu vejo, Fabiana, que isso é importante porque a gente tem, ao menos essa é a minha visão, e o programa foi criado em cima dessa dinâmica de compartilhar. É em cima dessa perspectiva que nós criamos isso. E eu imagino que estejamos nós cumprindo o objetivo. Não sei o que você pensa sobre. São tantas pessoas, né? O mundo é tão cheio de pessoas, eu vejo assim, extraordinárias. Às vezes, você aprende alguma coisa com circunstâncias pequenas, né? E aí você tem a oportunidade, por exemplo, de lidar com pessoas, às vezes, de maior conhecimento, fazer aquele espelhamento, né? De pessoas que você admira. Isso é fantástico. É uma experiência extraordinária, né? Você poder, às vezes, ser bênção para outra pessoa. Não é, Júlio? Com certeza. Isso é maravilhoso. Com certeza. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistada a Fabiana Alves. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na sequência. Um lugar único, exclusivo, projetado especialmente para o seu evento. Bem localizado, no centro de Americana, próximo à Avenida Brasil, com uma proposta arquitetônica diferenciada, rica em detalhes, que fará toda a diferença no seu evento. A suíte da noiva, cuidadosamente preparada para o seu grande dia. Amplo salão, com capacidade para 140 convidados. Um lugar perfeito para o seu casamento. Estrutura diferenciada, para fazer do seu grande dia um momento inesquecível. Venha nos fazer uma visita. Agende o seu horário. Blumengarten Halle. Aqui o seu evento acontece. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que hoje traz como entrevistada Fabiana Alves, advogada. Fabiana, eu queria, nessa segunda parte do programa, começar ele falando sobre o legado, né? O legado da vida. Eu queria saber, qual é o que você pretende deixar para as pessoas que tiveram a oportunidade de cruzar a sua existência nessa sua efêmera existência humana? É, na verdade, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas sobre deixar o legado. O que é a mensagem que você quer passar, né? Se as pessoas te ver, por exemplo, 10 anos depois do seu falecimento, que você deixar esse plano físico e ir para um plano superior, o que as pessoas vão falar de você? A meu respeito, eu gostaria que as pessoas falassem que eu vivi. Que eu vivi. Agora, uma vida de excelência. Eu sempre cobro isso, inclusive, do meu filho, né? Que, na verdade, a posteridade vai ficar para ele. E viver uma vida de excelência. Uma vida que é gratificante. Uma vida que você grata. Eu acho que a gratidão, Junque, na verdade, ela te abre portas. Mas, você ser uma pessoa amargurada, você ser uma pessoa fria, uma pessoa triste, isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, o legado que eu deixo, ser uma pessoa grata. Seja uma pessoa grata. Aprenda a perdoar. Aprenda a se conhecer. Entendeu? Sair da vitimização, sair do comodismo, a viver uma vida de excelência. Eu ia tocar exatamente nesse assunto. Você usou o conceito de excelência. Gostaria de saber, Fabiana, qual é o seu conceito de excelência? É você dar o melhor de você. Então, as pessoas... Você quer ser conhecido como uma pessoa, por exemplo, que faz as coisas displicentemente ou relaxadamente? Eu gostaria que as pessoas vissem o meu trabalho, vissem como eu sou, de uma forma com excelência. É assim que a gente quer passar para os outros, né? É uma imagem de que você age com excelência. É lógico que, na sua condição humana, você está sujeito a erros. Mas, você reconhecer quando isso acontecer e pedir perdão. Eu acho que, se você tem a humildade de você pedir perdão, isso também é uma forma de você viver em excelência. Em buscar aprender e não ser uma pessoa acomodada. Estudar, você fazer uma especialização, você dar o melhor de si. Você saber, assim, que você... A hora que deram alguma coisa na sua mão para fazer, aquilo vai ser feito. E muito bem feito, né? E muito bem feito. Porque o chato é quando você, por exemplo, incumbe alguém de alguma coisa e você vai ver o serviço da pessoa. Você tem que refazer o serviço. Não é muito melhor, nossa, posso dar isso daqui para a pessoa que o negócio vai sair, vai destrinchar. Isso aqui vai sair, vai dar certo. Não é verdade? Eu penso exatamente da mesma forma, né? Inclusive, o Cortella tem um pensamento que ele trata disso, né? Faça, ele diz, faça o melhor que você pode dentro das condições que você tem. Então, essa entrevista aqui, dentro das condições que eu tenho, eu busco o meu melhor e tento, de alguma forma, buscar o máximo do entrevistado. Ao menos esse é o meu objetivo e, particularmente, penso que é o objetivo das pessoas que também sentam nessa cadeira. Com certeza, né? As pessoas, na verdade, eu costumo dizer, tudo é aprendizado. Então, a pessoa vem aqui, querendo ou não, ela está aprendendo com você também. É um bate-papo que seja de aprendizado, às vezes, do que a própria fala da pessoa, né? De vivenciar aquilo que ela, de repente, prega. Porque não adianta a gente viver uma vida de hipocrisia, né, Junque? Não. Não se sustenta na tabela. Então, viver uma vida de mentira, de aparência, a troco de quê? É pra quem, na verdade, né? Então, a gente, tipo assim, vê tudo como uma forma de aprendizado. Então, aqui, na verdade, aprendi muito hoje com você. Fico muito feliz em saber. Então, a troca de experiência, isso foi muito gratificante. Que bom, Fabiana, que bom ver que você está realmente satisfeita e vivendo esse momento da forma mais intensa possível. E, nesse aspecto, Fabiana, eu queria perguntar pra você, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Eu acho que eu ia viver, ficar em oração, Junque. Eu acho que eu ficaria em oração. É lógico que, assim, na verdade, cada um está num estágio de consciência, né? Se hoje fosse o último dia da minha vida, provavelmente eu ficaria em oração, em agradecimento, porque você não teria mais nada pra fazer. Acabou. Eu preferiria ficar na presença de Deus. E eu escolheria isso, particularmente. Ficar na presença de Deus, em oração, com a minha família, né? Com os meus familiares. E eu escolheria isso. Tem uma coisa interessante, Fabiana, nessa linha, e eu gostaria muito de ouvi-la. Normalmente, nós temos, assim, uma certa preocupação de compreender, ou mesmo, né? De saber como que as pessoas, as outras pessoas nos olham. Agora, eu gostaria de saber, nos olham e nos conceituam. Eu gostaria de saber como a Fabiana Alves olha, enxerga ou conceitua a Fabiana Alves. Eu, hoje, me conceituo como uma pessoa, assim, batalhadora. Não tenho medo de desafios. Faço as coisas mesmo com medo. Entendeu? Então, às vezes, por exemplo, no caso, o medo, às vezes, te paralisa ou te impulsiona. No meu caso, eu tenho medo também. Mas eu faço assim mesmo, mesmo com medo. Uma pessoa que busca aprender. Uma pessoa que aprendeu a liberar perdão sobre os outros. E uma pessoa que não se acomoda e gosta muito de estudar. Então, eu estou sempre buscando me aperfeiçoar. Sobretudo na área do direito, que é uma área tão, assim, mutável. A gente tem tantas legislações, tantas coisas saindo nova. E a gente tem que estar no fluxo do aprendizado. Aí, então, hoje, o que eu aprendi de mim mesmo e olhando pra mim, é viver uma vida grata. É viver na gratidão. Entendeu? Então, tudo que acontece hoje, tem uma visão de gratidão. Fabiana, pena que o tempo é voraz. É, infelizmente. Infelizmente, e assim, o tempo passa muito rápido. E eu posso dizer pra você que eu gostei muito desse rápido espaço de tempo que a gente permaneceu aqui conversando. E eu gostaria que, nesse sentido, eu gostaria que você fizesse a avaliação dessa nossa conversa, suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou. Ah, eu me senti muito lisonjeada. Foi bom poder compartilhar. Foi um privilégio muito grande estar aqui com você. Espero que outras oportunidades como esta surjam. A casa realmente aqui é bem acolhedora. Você é uma simpatia de pessoa. Muito obrigado. Que Deus continue usando você pra ser benção, assim, na vida de outras pessoas também, né? Que chegam até você. Obrigado, viu, Fabiana? E retorne sempre, passe sempre aqui. Agora você conhece a casa, o endereço. Passa aqui, toma um café, vamos conversar. E, mais do que isso, né? Vamos celebrar os pequenos momentos da existência humana, que é efêmera, mas que também é gratificante. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Você acabou de assistir o programa Empresários em Destaque. Fique atento ao nosso canal para receber conteúdos relacionados ao mundo corporativo. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho